E meu programa também é repetido Terça-feira, 4h30 da tarde Quinta-feira, meia-noite, viu? Então hoje, domingo Dia 26, Silvano Salles Vai estar lá no Mingo Show Do PM Produções E eventos Todo mundo dá risada Eu não sei, rapaz, eu não estou entendendo também PM Produções E a casa está cheia aqui E nesse CD que eu acabei de mostrar Para meus fãs Tem algumas regravações, inclusive Tem a terceira faixa, a segunda faixa A segunda, beijo de hortelã? Beijo de hortelã da minha amiga Betinha Que é mais ou menos assim, ó Te roubar na luz do lugar Beijo de hortelã Amor te escata, sonho e te ama Na luz do amanhã Te roubar na luz do lula Beijo de hortelã Beijo de hortelã Beijo de hortelã Morte escata, sonho e te ama Na luz do amanhã Vem pra mim Venha, 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 venha Ô Silvano, e essa Fiorino você gravou também? É sua? A letra é sua? Não, não Não, né? A do Fiorino, na época quando eu gravei do Fiorino Essa música estava bombando aquela de... Do Gabriel Garza Mas tem uma música boa que eu vou lançar aqui no seu programa Porque seu programa é líder de audiência Vamos no peixinho aí, vai? Maravilha Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Se você fosse um peixinho E eu fosse um pescador Eu jogava minha rede do amor Eu jogava minha rede do amor Oh, 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 oh Xalalala Oh, oh, oh Xalalala Oh, oh, oh Xalalala Oh, oh, oh Oh, oh, oh Xalalala Oh, oh, oh Xalalala Oh, oh, oh Xalalala Oh, oh, oh Direto da Bahia Para o programa Rodrigão da Parada O seu agente PM Produções PM Produções e Eventos Liga o show MP